Se eu canto triste Prazer, você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca, eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Se eu canto triste, é porque não tenho você Com outras mulheres, já não sinto o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca, eu ouvia eternas palavras Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, só saudade comigo ficou Em nossa cama, outro alguém não consigo amar O meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra lhe dar prazer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Pra me dar prazer Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade Vou a procurar em que for o mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Por aqui eu não posso mais ficar Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar esta cidade A procurar em que for o mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre o seu caminho Partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade O telefone é 0, operadora 11, 3361-3995 Hoje decidi a vida Não vou mais te procurar Não vou mais em sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu a me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro em meu lugar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender E durante a minha vida Eu morri só por você E durante a minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Nunca mais eu vou passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como fui acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você Que tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Que durante a minha vida Eu morri só por você Eu quero agradecer ao pessoal Do estúdio Transm Do Magalhães Ao meu mestre Alan Cibens E ao meu amigo Hamilton José Muito obrigado Ontem friamente estive analisando Nossa convivência de um modo geral A monofonia da vida da gente Falta realmente é amor afinal Há tantos defeitos Tantos preconceitos Tantos desrespeitos Que chegam doer Vi que são grandes Nossas diferenças Que fica difícil A gente conviver Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Ficar todo dia Com a dor da saudade Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Ficar todo dia Com a dor da saudade A fidelidade não tem cabimento Para um casamento Que não tem amor Se existe um papel Assinado em cartório São formalidades Que o homem criou Carrega um passado O decepcionado O pranto guardado Pra chorar depois Mesmo separados Vamos ser amigos Pagar pelo erro Que fizemos nós dois Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Ficar todo dia Com a dor da saudade Virada pro canto Não vê o meu pranto Me machuca tanto Na realidade Defeito mania Sei que me judia Ficar todo dia Com a dor da saudade E aí E aí Eu não sabia que ela era cansada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Perdi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Perdi desculpa E logo fui dizendo É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Eu não sabia que ela era casada Foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa também não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo esqueceu Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu O seu marido foi quem me atendeu É linha cruzada Meu amigo Meu amigo Ou ligação errada É linha cruzada É linha cruzada É linha cruzada É linha cruzada O seu marido foi quem me atendeu O seu marido foi quem me atendeu É linha cruzada Só lembrança Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi e levou minha paz Foi tanto amor que eu lhe dei E nunca pensei E nunca pensei que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez ela seja feliz Pois o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou Partiu deixando a tristeza E a incerteza De um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi e levou minha paz Hoje essa dor me carrega Talvez ela nega O quanto me quis Nos braços De outra mulher Procuro esquecer Quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor Eu sei que não vou Ser feliz nunca mais Vai Vai lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi e levou minha paz Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando Me esperando Mesmo que fosse uma casinha Simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente Contra a minha vontade Todo esse luxo Eu não pude oferecer Você não quis A vida simples a meu lado Seu coração Só tem mania de grandeza Não pude ser Aquele príncipe encantado Pra realizar Seu lindo sonho de princesa Eu sonhava ter você numa casinha Me esperando debuçada na janela Mesmo que fosse uma casinha Simplesinha Mas que o amor também morasse dentro dela Você queria ser da alta sociedade Sonhava até com um castelo pra viver Infelizmente Contra a minha vontade Todo esse luxo Eu não pude oferecer Você não quis A vida simples ao meu lado Seu coração Tem mania de grandeza Não pude ser Aquele príncipe encantado Pra realizar Seu lindo sonho de princesa Música 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 Pronto nos olhos Peito perido Ébrio de amor Homem traído Quatro problemas A definir Quatro espinhos A me ferir Música Pronto nos olhos Dor e paixão, por causa dela que feriu meu coração Peito ferido, alma vazia, o enganado, mulher vadia Ébrio de amor, triste abandono, não é mais minha Corpo sem dono, homem traído, mágoa e dor Envergonhado, um falso amor Cantarei meu grande amor nesta seresta A canção que fala da minha dor Sei que em seu quarto, confortável, estás dormindo Acorde e vem ouvir meu lamento de dor De uma vez por todas, apagou da sua mente Só em som eu consigo aproximar É enquanto eu vou por aí, dentro da noite Em seresta, pra você, eu vou cantar Amor, meu grande amor, estou aqui Amor, meu grande amor, eu chamo por ti, por ti Amor, meu grande amor, estou aqui Vim te ver pela última vez, sei que te perdi Abra a janela e vem ouvir um seresteiro apaixonado O meu canto dentro da noite é muito triste E no meu peito, não consigo suportar Meu coração, tão bobinho, não entende Não aceita outro homem no meu lugar Até a aurora que aos poucos se aproxima É testemunha desta dor que me consome É enquanto eu vou por aí, dentro da noite Você entrega seu lindo corpo pra outro homem Amor, meu grande amor, estou aqui Amor, meu grande amor, eu chamo por ti, por ti Amor, meu grande amor, estou aqui Vim te ver pela última vez, sei que te perdi Amor, meu grande amor, estou aqui Amor, meu grande amor, estou aqui Se te amar foi um erro, desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Nunca fez ninguém feliz Em nosso amor vale tudo Amor, meu grande amor, estou aqui E sem o amor sem sofrimento E sem o amor sem sofrimento Chega de tanta briga, meu amor A gente precisa tanto de um e o outro Se te amar foi um erro, desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Pois o amor sem sofrimento Pois o amor sem sofrimento Nunca fez ninguém feliz Em nosso amor sem sofrimento Em nosso amor sem sofrimento Em nosso amor vale tudo Sem ter fim Eu não vivo sem você E você não vive sem mim Um do amor sem sofrimento A gente Paloma, por que voou tão longe? Paloma, por que voou tão longe? É triste a vida sem amor É triste viver na solidão Ai, que saudade, dói coração Ai, que saudade, dói coração O sol, pra não ver tanta tristeza Se esconde atrás daquela serra Calou até a bosta natureza Que martírio minha vida Depois que ela se foi Calou até a bosta natureza Que martírio minha vida Depois que ela se foi Paloma, por que voou tão longe? Paloma, por que voou tão longe? Não posso viver só de lembranças Preciso de você pra ser feliz Sofro, mas não perco a esperança E ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Sofro, mas não perco a esperança E ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Paloma, por que voou tão longe? Paloma, por que voou tão longe? Paloma, eu sofro, mas não perco a esperança Um dia você vai voltar E pousar de novo aqui Eu queria saber o que faço E agradar o mundo Se preciso da murro Em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos À beira do abismo Para ter uma estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Porque sei que ela vive estirada Nos braços de alguém Que não sabe nem pensa Que um dia pulei a janela E amei assustada Pensando que logo ele vem Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Se me pego parado Perdido nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes Se sente mais realizado E ao invés de dizer Parabéns Ele fala coitado Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Não adianta ser alguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois de fechar os olhos Eu não sou ninguém Do jeito que a vida vem Toda mulher deseja um homem especial Que respeita a sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Toda mulher deseja um homem especial Que respeita a sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Não é só casa bonita Joias, caras e dinheiro Que ela quer É carinho, é carinho, é atenção É ternura, é paixão Desejos de mulher Não é só flores e cartões Festas e declarações Que ela quer É amor, fidelidade É um homem de verdade É um homem de verdade Desejos de mulher Toda mulher deseja um homem especial Que respeita a sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Toda mulher deseja um homem especial Que respeita a sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Não é só roupas de marcas Carro novo importado Que ela quer Ela quer fidelidade Um homem cheio de bondade Desejos de mulher Ela sonha ser amada E também ser desejada Com um carinho especial Tem homem que não entende E às vezes lhe ofende Com um jeito animal Toda mulher deseja um homem especial Que respeita a sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Toda mulher deseja um homem especial Que respeita a sua emoção Toda mulher deseja um homem especial Que entenda o seu coração Mestre de obra Eu vim aqui pra lhe pedir Pode parar a construção Não é preciso colocar mais um tijolo Caiu por terra todo o plano que tracei Mestre de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Tranca a porta e a janela Não acreditando nos meus sonhos de amor Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Mestre de obra O meu sonho desmoronou O meu desejo era fazer ela feliz Mas o destino foi cruel para nós dois Ficou na planta Ficou na planta Ficou na planta o projeto que eu fiz Mestre de obra nessa casa ia morar Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Não vou morar aqui sem ela Santandro Lúcio Sucesso Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais Nunca mais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Repetir Engolir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Se ferir Iludir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado E gostoso demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Eu não vou te esquecer 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 Tenho tudo Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo Mas não posso Tenho um sócio no amor Vivendo a três Se você vive com ele Pensa em mim Deixe logo desse homem De uma vez Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar chegar a hora Pra ele ir embora pra eu ganhar os beijos teus Vivo sempre te encontrando às escondidas Um romance que ninguém pode saber O seu corpo é um veneno muito forte Enfrento a morte Mas não fico sem você Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te tenho muito pouco Te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro Aumenta minha dor Te vejo e fico louco Carente de amor Música 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 O que que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? Que já não quer mais nada comigo? O que que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? Você está diferente Mudou completamente Não estou entendendo Não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo O que está acontecendo? A noite rola na cama Vira pro canto E chora baixinho Tento tocar no seu corpo Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho Música Que já não quer Que já não quer mais nada comigo? Que já não quer mais nada comigo? Você está diferente Mudou completamente Não estou entendendo Diga pelo amor de Deus O que está acontecendo? A noite rola na cama A noite rola na cama Vira pro canto E chora baixinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho Tento tocar no seu corpo Não me aceita Não quer meu carinho O que que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? O que que aconteceu contigo? O que que aconteceu contigo? Que já não quer mais nada comigo? Se você quiser levar Sandro Lúcio até a sua cidade O telefone é 0-XX-11-228-6178 Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora está tão triste, sente falta de você E quando olho na janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Agora é com você meu amigo Wallace Banks Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Barajosa, 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 barajosa Estrela, barajosa, barajosa Buода toda a impressão Lледiva, barajosa, barajosa Cien haya rosa, barajosa, barajosa... Mãe, seu filho está voltando, morrendo de saudade Santandro Lúcio Mamãe, estou voltando pra casa, quero orar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa, quero orar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho Eu fiz uma pesquisa, descobri porquê a mulher chora à toa Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela, sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Eu fiz uma pesquisa, descobri porquê a mulher chora à toa Mais de 90% respondeu que a sua vida não é boa O homem acha que precisa só trabalhar e encher a geladeira Passa sem dar beijo nela, sem encostar nela a semana inteira Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Mulher precisa de carinho, mulher precisa de calor Tem que levá-la pra cama, provar que a ama e encher de amor Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê, esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer O tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Tem noite que eu perco o sono com o pensamento ligado em alguém É triste viver ausente da pessoa que a gente quer ver Se esta noite eu sonhar com ela E acordar sozinho, sem ninguém De raiva eu rasgo meu colchão E quebro a cama também Abraço o travesseiro e choro A solidão é o meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Abraço o travesseiro e choro A solidão é o meu castigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Eu preciso tanto de você, meu amor Para vir morar comigo Eu não sabia o que era o amor Não conhecia também a dor Você apareceu no meu caminho Enlouqueci com o teu carinho Você fez feitiço, só pode ser Pra mim ficar doido por você Esqueci de tudo, devia meu plato E por você, estou apaixonado Você me deixou e foi embora Você me deixou e foi embora Só resta comigo, solidão agora Volte amor, preciso de você Volte amor, não me deixe sofrer Você fez feitiço, só pode ser Pra mim ficar doido por você Esqueci de tudo, devia meu plato E por você, estou apaixonado Você me deixou e foi embora Só resta comigo, só resta comigo Só resta comigo, solidão agora Volte amor, preciso de você Volte amor, não me deixe sofrer Você fez feitiço, só pode ser Pra mim ficar doido por você Esqueci de tudo, devia meu plato E por você, estou apaixonado Você fez feitiço, só pode ser Pra mim ficar doido por você Esqueci de tudo, devia meu plato E por você, estou apaixonado E por você, estou apaixonado Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você, estou apaixonado Sem você, a minha vida Não é vida, não tenho paz Desde que você se foi Quase que me enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outro corpo Não te achei, não te senti Tô morrendo de saudade Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais Seu adeus doeu demais, doeu, doeu demais Sem você, a minha vida Não é vida, não tenho paz O que é que eu fiz pra te perder? Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei de um dia Um adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não tenho paz Se pensou que fosse fácil me esquecer Se enganou, agora vem me procurar Eu sabia isso ia acontecer Que sem mim você não ia suportar Quando você foi, a solidão Ocupou o seu lugar E até agora Ainda tem certeza que seu coração Pede pra voltar pra mim A toda hora Volte para os meus braços Sem mim não vai viver Porque meu coração Só chama por você Volte para os meus braços Sem mim não vai viver Porque meu coração Está chorando por você Você pensou Toca Você pensou Em você Se fosse fácil me esquecer Se enganou agora vem me procurar Eu sabia que isso ia acontecer Que sem mim você não ia suportar Quando você foi a solidão Ocupou o seu lugar e até agora Ainda tem certeza que seu coração Pede pra voltar pra mim a toda hora Volte para os meus braços Sem mim não vai viver Porque meu coração Só chama por você Volte para os meus braços Sem mim não vai viver Porque meu coração Está chorando por você Minha hora Minha data Consgertar Minha hora Sat Minha hora Minha hora Obrigado. 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 Obrigado.